Oi, é serejinha, serejinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Chewie Light, uuuuuh! Ai, gente, eu amo minha cozinha, sério. Olha que trem mais bonitinho, tá? Ela é cheia de coisa, ela é cheia de coisa, mas eu acho tão bonitinho isso. Tão enfeitadinha, olha meu fogãozinho com as panelinhas, coisa mais bonitinha. Mas enfim, gente, como vocês podem ver aqui no meu inventário, o que que eu fiz, o que que eu fiz? Você fez um quimônio, fez um quimônio, olha que bonito que ele é. Só que, né, gente, tem como transformar ele pra ele ficar mais bonitinho ainda. Olha aí minha espada nas costas, que gracinha. Então vamos fazer isso. O que eu tinha visto, né, no último episódio, o que dava pra fazer aqui nesse modpack é esse azul. Pois é, gente, por que que não dá pra fazer o de cerejeira, por exemplo, que eu queria muito fazer? Deixa eu mostrar pra vocês de novo, pra quem não viu. Olha só, gente, tem esse rosinha aqui que é de cerejeira, tem esses outros. Bom, gente, é porque esses outros aqui, infelizmente, precisam de um outro mod japonês. E eu não consegui instalar esse outro mod. Eu vou tentar de novo, só pra ter um quimono de cerejeira, gente. Precisa de ter outro mod. Olha só que absurdo, eles fizeram esse mod tão bonitinho pra precisar de outro mod. Fiquei furiosa, mas tá bom. Pelo menos dá pra gente fazer esse azul, que basta adicionar essa, essa clam, clam. Essa princesa clam, que é um, uma princesa molusco. Clam é tipo um molusco, tá? Agora vamos juntar aqui, vamos ver como é que vai ficar esse quimono. Eu já gostei. Ai, meu Deus, ele é lindo. Olha que lindo, gente. Eu tenho um quimono agora. Agora eu sou muito japinha. Olha, olha. Que legal. Eu adorei esse quimono. Achei muito chique. Deixa eu ver se eu consigo tirar meu chapéuzinho. Ah, tem como ver aqui, ó. Olha só. Vamos ver como é que eu vou ficar. Olha! Virei uma japonesa rumo. O que vocês acharam? Eu fico estranha sem chapéu, né? Minha franja é reta. Ah, diferente. É, é melhor eu voltar pro meu chapéuzinho mesmo. Vou fazer um armor stand pra poder colocar essa armadurinha. E, gente, eu pretendo fazer uma sala ou uma casinha pra colocar armaduras e roupinhas. O que vocês acham? Mas eu preciso de dicas de vocês. O que eu posso fazer pra colocar minhas armaduras? Por favor, deixem nos comentários aí pra mim se vocês têm alguma dica, ok? Ué, tem como usar. Deixa eu ver como eu fico de... Eita! Fica muito esquisito. Esse tá muito esquisito. Deixa eu ver com o capacete. Vamos ver. Eita! Tô bonitinha. Ai, tá esquisito. Bom, no meu último vídeo eu recebi muitas sugestões legais. E a primeira delas, que realmente eu concordo, foi essa dica. Muito obrigada, Lucas, Ladico. Eu vou fazer isso. Eu vou... Eu coloquei aqui o Extra Utilities. Gente, eu nem tinha o Extra Utilities aqui, porque eu queria fazer uma asinha diferente dessas que a gente sempre usa nas séries, né? Mas não tem jeito. Essa Wing Survival é muito ruim. Ela acaba muito rápido. Então, eu vou fazer essa do Extra Utilities. Uhum. Só que eu vou ter que ir atrás do Division Seedio. E você sabe que ele é muito difícil de achar. Bom, nesse episódio, vamos atrás do Division Seedio. Tomara que eu ache, né? Pra eu já começar a voar e começar a arrumar as coisas dessa casa. Porque tem alterações que eu quero fazer no jardim. Sim, gente. Olha só. Ele tá lindo. Tá lindo. Mas eu quero fazer uma fontezinha. Quero fazer mais construções. Nenê, né? Ah, eu também espero que dê tempo de achar um companheirinho pra nossa Rainbow Dash, né? Tadinha. Tá se sentindo tão sozinha. Opa. Montei nela sem querer. Com licença, linda. Então, gente, o que eu vou fazer? Vou atrás dos bichos, né? Ah, mas antes... Ai, que bonitinho. Tá. Mas, enfim. Foco, Cherry Foco. E eu também adicionei aqui o Morph. Eu não tinha o Morph nessa série. Agora eu coloquei. Então, eu vou tentar achar um passarinho pra eu poder me transformar nele. Que assim vai ser mais fácil de achar dungeons que possam ter Dibs ou Cid, não é mesmo? Então, vamos lá. Tentar achar um voador. Ih, gente. Aqui, ó. Uma mosquinha. Pronto. Agora como... Eu sou uma mosquinha. Voa? Ela não voa. É sério isso? É sério? Eu não acredito. Eu sou uma mosca que não voa. Isso é um absurdo. Tá. Vamos tentar achar um pássaro. Eu sou uma mosca muito brava agora. Aqui, 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 aqui. Com licença, passarinho. Me desculpe. Mas eu preciso voar. Transformation. Tutu. O quê, rapaz? Eu não acredito que eu não tô voando. Não acredito. Não vai dar pra ir voando. Oh, oh. Então, o que nós temos que fazer é voltar pra casa, pegar bastante comida e partir para uma longa viagem de aventuras. Nós também precisaremos de uma armadura mais resistente, né? Uma roupinha mais adequada pra poder sair nesse mundo perigoso. Então, vamos deixar aqui a nossa roupinha maravilhosa. Ué? Não fica aparecendo? Poxa. Eu queria que aparecesse no armor stage. Ah, então não tem graça, não. Devolve meu kimono. Ué? Assim deu certo. Clicando com o kimono aqui, ó. Isso. Pronto. Aí, que boletinho. Era só isso. Bom, pão picareta. Qual que é a melhor eficiência? 3, eficiência 1 e fortuna. Oh, esse daqui tem fortuna. Então, eu vou levar ela. Aliás, eu vou levar as duas e a minha mochilinha. Vem, mochilinha. Prontinho. E agora sim, partiu. Arco. Confere. Não, pera. Armadura. Eu tô esquecendo. Vou fazer uma armadura de diamante, gente. É melhor, né? Mais prático e mais rápido. E eu tenho Fire Protection. Eu não sabia disso. Perfeito. Vamos botar esse Fire Protection aqui. Opa. No chestplate. Isso. Vamos ver se dá. Fire Protection. Maravilhoso. Eu estou pronta. Estou pronta. Agora sim. Ou talvez mais tochas, né? Eu acho que seria bom. Perfeito. Partiu. Oh my god. Inventory Patch. A vista. Ai, meu Deus. Eu amo Inventory Patch. Ah, tadinha da ovelhinha. Ovelhinha naufragando. Tadinha. Vamos ver o que temos aqui. Ai, rápido. Antes que eu morra. Ai, eu vou morrer. Ah, não. Ou eu morro afogado ou eu morro pra essa aranha. Sai daqui. Tá. Vamos ver. Banana Patch. Ai, eu tô envenenada por causa da aranha. Banana Patch, gente. Bom, ele é bom pra bater, né? Em mobs do mal. Ok. É... Partindo de novo. Na velocidade da luz. Só que não. E aqui, vamos ver... Ai, eu não consigo abrir. Blaze. Blaze Patch. Que fofo. Oh, aranha. Gente, eu também quero fazer uma sala especial ou uma casinha especial, não sei, pra colocar os Inventory Patch. Por favor, deixem pra mim sugestões nos comentários. Eu quero muito fazer uma coisinha legal pra colocar os Inventory Patch. E aqui... Cadê? O que eu consigo abrir? Vamos, abra, Cherry. Abra. 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 Eu tenho que cair pra abrir. Fornece Patch. Sai daqui, bicho. Nossa Senhora. Vamos ver o que ele faz, esse fone. Hum, ele... Aça coisas. Por que eu morri? Era aranha de novo? Eu não acredito... Eu achei que eu tava forte. Meu Deus do céu. Vim parar em casa de novo, né, ovelhinha? Ai, meu Deus. Hum, aproveitei pra dar uma olhada nos Inventory Patch que eu tenho. Eu vou pegar um aqui que pode me ajudar nessa jornada. Esse daqui, ó. Ele deixa caminhar sobre a água. Isso é incrível. Ele come Lillipad. Eu acho que eu não tenho Lillipad. Então eu vou ter que pegar Lillipad. Ok. Agora vamos guardar todos esses minérios que serão muito úteis. Muito úteis. Gente, funciona! Eu estou caminhando sobre a água. Meu Deus. Eu virei a Cherry Crystal. Jesus Cherry. Oh, meu Deus. Que legal. Olha só. Eu caminho sobre a água. Sem transformar ela em gelo. Olha só. Eu caminho sobre a água. Ai, meu Deus. Mas vamos parar com isso porque daqui a pouco ele vai ficar com fome e não tem nenhuma Lillipad por aqui. Vamos para a superfície. Gente, olha essa concha. Que bonitinho. Eu nunca tinha visto isso. Que legal. Ela é muito fofa. Dá pra fazer sushi. E ali na frente tem outro. Isso daqui é Jardim do Pans. Que dá umas coisinhas legais. Vamos ver o que eu ganho aqui. Ah! Os negócios caíram. Ah, não. Que fofinha essa tartaruguinha. Ai, meu Deus. Ali na frente tem Vector e Pet. Vamos ver. Bom, só tem como andar sobre a água. Se eu quiser andar debaixo d'água, eu tenho que tirar ele do ventre. Ih, ele está com fome. Meu Deus do céu. Mas enfim, vamos ver o que tem aqui. Ai, 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 ai. Ai, eu vou morrer. Cloud Pet. Ai, meu Deus, gente. Ai, meu Deus, gente. É o Cloud Pet. É o Cloud. Ih, ih, ih. Será que eu consigo? Gente, esse Pet. Ai, ele basicamente faz voar. Bom. Eu fiquei tão feliz que eu fiquei confusa. Deixa eu ver. Eu preciso pôr ele no inventário. E ele não voa, não. Por quê? Por que ele não está voando? Oh, ele voava. Meu Deus. E ele dá raios também, como vocês puderam ver. Mas era pra ele voar também. Por quê? Aqui diz, ó. Fast Flight. Por que que eu não estou conseguindo voar nesse modpack meu? Eu posso saber? Gente, eu consegui arrumar o bug. Eu consegui. Sabe o que que era? Aquele mod de Survival Wings, que eram as asinhas que acabavam rápido, sabe? Eu tirei o mod, olha aí. Eu voane, eu voane. Mas daqui a pouco eu vou cair porque eu estou usando o Inventory Pet de nuvem, né? Então ele está com fome. Eu estou sem Lillipad. Mas, porém, todavia. Entretanto, agora o Moth vai funcionar. Eu espero. Eu quero ser esse vermelho aqui. Como faz? Tá, não sei os controles. Vamos ser o pássaro amarelo. Pássaro Pikachu. Vamos ver se eu avoo. Eu avoo, gente. Olha aí, eu voo. Uuuu. Ok, agora partiu. É... Onde eu estava mesmo? Ah, tá. Eu queria achar um Divisioncídio para fazer a asinha. Bom, mas agora eu posso voar com o Moth. Então, isso não é tão importante assim mais. Ah, gente. Uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês. O inscrito me deu essa dica para eu trocar meu telhado de casa para vermelho. E eu gostei muito da ideia, olha só. Não combina. Eu só não terminei ainda porque eu fiquei sem material. Mas eu vou terminar. Eu acho que eu vou terminar em off. Ainda mais que agora eu voo. Vai ser bem rápido. Enfim, agora eu voo. Vai ser bem rápido. Vai ser fácil de terminar. Por quê? O que é que eu tô aqui? Oh, oh. Eu acho que aqui quebrou porque eu ativei esse Cloud Patch. E ele soltou o raio aqui, né? Eita, mas só quebrou o telhado. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas agora que eu vou, gente, vai ser mais fácil de achar o quê? Inventor e Pets. Ah, olha só o que eu fiz para o meu portalzinho da Twilight Forest. Ficou bonitinho? Ficou simplesinho, mas bonitinho. Ah, gente. Eu ainda vou fazer a fonte. Um inscrito falou, faz uma fonte aí nesse jardim. Eu vou fazer uma fonte aqui nesse jardim. Não se preocupem. Mas agora eu estou ansiosa para ter mais Inventor e Pets. Quem sabe eu não consiga todos os Inventor e Pets do mundo. Uma hora depois. Olha quem tá ali. Esse não é um baúzinho. Eu tô te vendo, baúzinho. Com licença. Olha, o Double Chast. Esse aqui é bom para guardar coisinhas. Ótimo. Ai, tá. Fiquei presa. Aqui nesse bioma, gente, eu não sei porquê, mas costuma ter muito Inventor e Pets em bioma. Esse Lush Redwoods. Se tiver árvore de carvalho assim, vai ter Inventor e Pets. Bom, é porque aqui tá com pouca árvore de carvalho, senão teria mais. Olha só, aqui ó. Segunda. Já tem aqui, ó. Mais Inventor e Pets. Ai, outro de ocelote. Eu já tenho. Quero não, obrigada. Vamos guardar na mochila aqui, pra não ficar muito lotada. Outro de ovelhinha. Valeu. Já tenho. Não quero repetidos. Poxa. Olha esse de Creeper. Ele explode e ele é imune a explosões. Que bonitinho. Quero mais. Mais. Aqui tem mais. Gente, esse bioma aqui. Recomendo demais. Se vocês quiserem achar Inventor e Pets, vem nesse Lush Redwoods. Outro de Funnies. Esse eu já tenho. Obrigada. Olha, de Pure Instance. Esse daqui ele faz umas poções aleatórias, não é isso? Isso. É só clicar com o botão direito. Vamos testar. É. Bom, tem que clicar nele, né? Cliquei. Vamos ver a poção que ele fez. Slowness. De Splash. Ok. Dá pra fazer mais uma? Não. Agora ele precisa se alimentar e ele come Netherwatch. Isso. É isso que ele come. Que bonitinho. O que é isso? Espantostos. Pile Drive. Tá. Deixa eu clicar só pra ver o que é isso. What? Ele atira. Ele atira maçã? É isso mesmo? É. E assim? O que ele faz? Eita. O que aconteceu aqui? Pile Drive. Não entendi, não. Mas deve ser bom. Não sei. O que ele come? Gold Ingot. Bom, não tem. É. Bom. Depois eu testo. Olha, um Crafting Table Patch. É só clicar nele, ó. E eu vou ter uma Crafting Table no inventário. É muito útil esse. Aqui já tem mais um. O que é isso? Ai, que susto que ele veio com esse Creeper. E esse Guest Patch? Eu não sei se eu já tenho ele. Mas eu vou pegar mesmo assim. Nossa, gente. Tô farmando Inventory Patch. Esse bioma aqui é a farm real de Inventory Patch. Sério. Quando eu vejo um bioma desse daqui... Ih, eu fico feliz demais. Fico muito feliz porque eu sei que vai ter um monte. Ai, esse daqui eu já tenho. Bom, eu tô achando um monte repetido que eu não tô mostrando pra vocês. Muitos mesmo. Não é pouco. Ai, eu já tenho esse de Wither. Ai, que bonitinho. É um portalzinho do Nether. Nem preciso fazer portal mais. Só usar esse Inventory Patch. Gracinha. O Lula Patch. Eu não sei se eu tenho ele aqui. Ou eu tô confundindo com outra série. Mas ele é muito bom pra usar debaixo d'água. Dá pra ver tudo e ele nada rápido. É muito bom. Muito útil. Adoro Squid Patch. Os meus Inventory Patch preferidos são o de galinha e o Squid. Eu acho. Dos que eu já tive. Tem um Inventory Patch que eu nunca usei, gente. Então eu não sei, né? Se tem outros que seriam meus preferidos. Mas, por enquanto, são esses. Gracinhas. Olha só. Nesse bioma aqui tem um monte de árvore de carvalho. Eu não vejo um Inventory Patch. Aliás, eu vejo um. Um. Ah, não. Repetido, não. Um. Um de Midas. Pera, eu já tenho. Ai, eu já tenho esse. Tá bom. Obrigada. Valeu. É. Eu acho que eu tô sentindo que eu já olhei tudo. Quase tudo. Iron Golem eu não tenho. Que fofura. Agora eu preciso... Eita. Preciso guardar coisas aqui. Gente, olha o tanto de Inventory Patch que eu consegui. Nessa viagenzinha. Foi muito bom. Acho que foi. Porque... Eu acho que eu explorei tudo já. Ou não. Esse aqui eu não tenho, eu acho. Silverfish. Muito fofinho. Ai, gente. É barulho infinito. Meu Deus. Ah, não. Esse eu já tenho. Falou. Vamos ver pra cá. Ai, aqui tem. Aqui tem. Aqui, ó. Vamos ver. Tomara que eu não tenha. Tomara que eu não tenha. Tomara que... Já tenho. Oh, de coraçãozinho. Ai, ele regenera. Vida. Ele é uma gracinha. Não. Oh, meu Deus. É o Selene. E a Luna. Gente. O que eu faço? Eu tenho que prender eles de algum jeito. Eu não tenho nada aqui pra prender eles. Ai, meu Deus. Eu preciso ir em casa fazer pokebola e voltar aqui. É isso que eu vou fazer. Waypoint. Filhos. Filhos de vermelho. Partiu ir pra casa fazer pokebolas. Pra fazer pokebola eu preciso de um botão de pedra, ferro e redstone. Ok. Cadê, cadê? Ferro, redstone, um botão de pedra. Deixa eu ver se eu tenho errado. Vamos fazer um botãozinho. Ah, não. Vou fazer mais de um, né? É Selene. E Luna, ao mesmo tempo. Gente, que sorte. Bom, pra quem não sabe, Selene, além de ser o gatinho da bruxinha Sabrina. Vocês conhecem a bruxinha Sabrina da série e do desenho animado da Sabrina? Hein? Vocês conhecem? Vocês conhecem? Eu adoro ela. E, gente, eu tinha um gatinho preto que também chamava Selene. Então, eu vou fazer uma homenagem pra ele. Pros meus dois filhos queridos, né? Que é a Luna, a minha atual gatinha. E pro Selene, que é o meu gatinho falecido, mas que continua no meu coração. Pra sempre. Então, vamos fazer pokebolas. Pronto, tenho duas pokebolas. Partiu. Cadê? Cadê, filhos? Filhos? Uh! Eu esqueci que quando eu fiz o e-point eu tava voando, mas tudo bem. Agora é a primeira vez que eu vou usar pokebolas, gente. Eu tenho a Luna. Ok, cadê Selene? Selene, Selene? Selene? Ali! Não, pera. Não é ele, não. Cadê ele? Selene? Eu tô com medo dele ter caído aqui. Oh, meu Deus. Cadê? Cadê o Selene? Ali, 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 ali. Ops, não capturei? Não. Pronto, capturei. Ai, gente, meus filhos. Vamos pra casa. Filhotes. Ops, não é aqui, não. Vamos pra casa. Tá. Agora eu preciso domesticar eles, né? Como que solta? Será que é só jogar? É, olha, gente. Ops. Acho que eu machuquei sem querer. Ok, agora eu preciso de peixe e medalha. Medalha. Vamos fazer medalha. Preciso de duas. Medalha. Oro, diamante e couro. Ok. Não, pera. Tem duas diferentes. Medalhão. Medalhão. Tá, vamos fazer a mais barata, né? Dois com ouro. Cadê? Isso, quatro com ouro que eu vou precisar. Tá bom. Ouro. Eu estou muito emocionada. Eu tô muito feliz que eu vou ter meus filhos em Cherryland. Isso tá aqui. Duas. Ótimo. Agora peixe. Peixe. Deixa eu ver se eu tenho peixe aqui. Tem que ser peixe cru? Eu esqueci. Oh, oh. Vamos tentar com peixe cru. Tomara que comam. Come. Peixe. Come. Ih, ó. Acho que ela tá bugada aqui. Vamos ver. Filho. Filho. Comam. Peixe. Come. Come peixe. Não comeu, não? Não? Se eu botar só a medalha. Não? Não. Acho que o peixe tem que tá cozido. Comeu? Não. Tá. Vamos cozinhar esse peixe. Aqui no meu forninho. Eita. Nossa. Vocês viram isso? Que loucura. Doideira. Pronto. 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 Cadê? E neném. Come. Come. Comeu. A Luna comeu. Luna. É óbvio. Linda. Agora falta essa lã. Vem cá, filho. Come. Peixinho. Ele comeu. E salém. Oh. Que gracinha. Que coisa mais linda, gente. Oxi. Agora eu vou ter que fazer ração e caminha pra vocês. Coisas lindas. Cadê? Cadê Luna? Oh, meu Deus. Vem cá. Vem cá. Fica perto de salém, seu irmãozinho. Olha, gente. Ah, meu Deus. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. E bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, nessa alegria, nessa família toda unida. Se vocês gostaram do vídeo, é muito importante que vocês deixem o like, ok? Até a próxima, galera. Falou. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.